Pensando no bem-estar e em uma vida mais saudável para a população de Matupá, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, realizarão no próximo dia 1º de maio, feriado do dia do trabalho, um evento para vencer o sedentarismo e desenvolver o hábito de atividades físicas. Com o tema Matupá Cidade Ativa, Cidade Saudável, será realizado no Complexo Turístico dos Lagos, a partir das 7 horas da manhã, um evento com corrida, caminhada e gincanas. Como fala Maíra, uma das organizadoras do projeto. No dia 1º de maio, a gente vai estar na Concha Cuxa a partir das 6h30, oferecendo as atividades físicas, que são os alongamentos com a professora Branca. A gente vai ter barraca de orientações, de hipertensão, de diabetes, de tuberculose, a vigilância sanitária, a vigilância ambiental, vão estar todos lá. Vamos ter pontos de hidratação também, vai ter uma barraca que vai ter água para as pessoas estarem se hidratando, vai ter a gincana também, para quando terminar a corrida, caminhada, para a pessoa estar se divertindo e aproveitando o feriado. A enfermeira Cláudia Amanda destacou a importância do evento e da prática de exercícios no dia a dia. Está mais que provado que a prática regular da atividade física, ela colabora e muito para a saúde da pessoa, tanto saúde física quanto para a saúde mental também. Melhora a afetividade, melhora a autoestima, ajuda nos relacionamentos, evita problemas físicos, como hipertensão, diabetes. Então, é essencial que todas as pessoas pratiquem uma atividade física regular. As inscrições estão acontecendo nas unidades de saúde, das 7 às 11, da 1 mais 5. Na Secretaria de Saúde também está sendo feita. E lá no local também, no dia, para quem não teve tempo, para quem não pôde ir nas unidades, a gente também vai estar fazendo. Então, vamos lá no local também.